A receita de hoje, provavelmente você não conhece aqui no Brasil, mas a gente chama de pão de sal coreano e o pessoal lá na Coreia, eles fazem fila pra comprar esse pãozinho. Ele é muito delicioso, muito diferente de tudo que você possa imaginar. Ele é macio, mas ao mesmo tempo ele é amanteigado, ele lembra uma mistura de croissant com pão de leite, é bem diferentão, mas é fácil de fazer. Só que óbvio, tem técnica e eu vou ensinar direitinho no passo a passo nesse vídeo aqui. Então assiste ele sem pular nenhuma etapa pra dar certo, olhem na descrição que eu vou deixar a receita aqui e claro, não deixe de curtir, comentar e compartilhar que ajuda demais aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, corre, vem, se inscreve. Toda semana eu tô com vídeos novos por aqui, então vamos à receita. Eu vou ensinar pra vocês aqui um pão que tá super viralizado na Coreia, que é um pãozinho de lanche assim, sabe? Vocês encontram em confeitaria, padaria, como comida de rua na Coreia e no Japão. Então começa com água morna, vou fazer esponja, água morna, açúcar e fermento biológico seco. Deixa descansando uns 10 a 15 minutinhos até formar uma espuma aqui em cima, vou deixar ele coberto. Não deu nem 10 minutos, tá gente? Ele forma essa espuma que a gente chama de esponja. Aí vem com a farinha de trigo tudo de uma vez. Sal... é uma massa bem simples, tá? A modelagem que é diferente. Na verdade, eles chamam isso de pão de sal, mas é um pão amanteigado, tá? E aí a gente vai colocar a manteiga na massa, eu vou começar a sovar, depois eu adiciono isso aqui. E quando a gente for modelar, ele vai uma manteiga dentro, eu vou explicar direitinho. Eu tô fazendo na batedeira planetária por uma questão de comodismo, mas é uma massa que super funciona sovar na mão, tá? Sova até ficar uma massa homogênea. Gente, quando ele ficar assim, ó, que a massa solta da tigela, adiciona a manteiga, tá? Simples assim. E vou terminar a sova. Eu vou deixar sovando uns 10 minutos, eu quero uma massa bem, bem elástica e bem homogênea, tá? É isso, é simples assim. Ficou 10 minutos aqui sovando, e vocês estão vendo que ele fica levemente grudado no fundo, mas tem que ficar uma massa bem lisinha. E aí quando você estica ele, ó, ele tá bem elástico, tá? Acho que aqui dá pra demonstrar melhor, mas você consegue esticar bem ele. Daí ele tá em ponto de véu, ponto ideal pra gente fazer a massa. Vou tirar daqui, vou enrolar, vou deixar fazer uma bolinha e a gente tem que deixar fermentando. É uma massa pequena, tá? Porque a minha tigela é bem grandona. Fiz uma bolinha na tigela mesmo, vou cobrir, vou deixar dobrar de volume, tá? Pelo menos uma hora, mais ou menos, e aí a gente volta pra modelagem, que sim, essa é diferente. Olha, gente, mais que dobrou de volume. Vou tirar aqui da tigela e a gente vai pra modelagem. Ó, gente, tira a massa daqui da tigela. Vou dividir em bolinhas e a gente vai fazer cada bolinha em formato de cone. Calma que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aumentei aqui pra ficar mais fácil. A gente vai dividir essa massa aqui e fazer várias bolinhas, tá? Só tô cortando mais ou menos. Faz em tamanhos parecidos, tá? Ó. Aí, cada pecinha dessa aqui faz uma bolinha. Cada bolinha, você vai pegar isso aqui, vai fazer a mão assim, ó, engarra e vai bolear. Pra ele ficar bem formatado, tá? Ó. Todas as bolinhas a gente vai fazer isso daqui, tá? Boleia antes de fazer o cone pra ficar melhor, mais fácil de modelar. Às vezes o pessoal quer pular a etapa, mas não é legal, tá? Ele tem que ficar assim e bem fechadinho embaixo. Vou fazer isso com todas as minhas bolinhas. A minha bancada, eu não precisei colocar farinha de trigo, mas eu untei levemente com um pouquinho de óleo pra ficar mais fácil de manusear a massa. Mas vocês estão vendo que é super fácil de modelar. Como vocês podem ver, tô aqui com as minhas oito bolinhas. Eu aumentei bem a câmera pra vocês acompanharem bem a modelagem. Aí, você vai pegar uma bolinha dessa e vai fazer... Sabe como se fosse fazer uma coxinha? Faz isso aqui, ó. Vai afinando uma ponta. Até ele ficar mais ou menos assim, ó. Parecendo uma coxinha alongada. Ok? Ficando assim, eu vou virar aqui só pra ficar mais fácil de eu modelar. Eu vou abrir isso aqui com o rolo de macarrão. Aí, gente, não tem segredo, tá? Só que aqui tem que ficar mais fino e aqui mais aberto. Qualquer coisa, você puxa, ó. E alonga a massa aqui, tá? Ele tem que ficar exatamente assim, tá? Fez isso, o que a gente vai fazer agora? Pega um pedacinho de manteiga, você vai colocar nessa ponta mais larga. Vai fechar aqui, veda bem essa pontinha e vem enrolando, ó. Enrola como se fosse um croissant. Só que isso aqui não é um croissant, tá, gente? É um pãozinho amanteigado. Mas ele tem que ficar desse jeitinho aqui. Aí, se você quiser fazer uma gracinha assim, até pode fazer, ó. Tá? Mas ele tem que ficar com esse formatinho aqui. De novo, eu abri outro. Coloca aqui a manteiga na ponta. Fecha bem ele, tá? E aí, você vem enrolando. Ele tem que ficar bem preso aqui dentro dessa massinha, tá bom? E aí, você vai enrolando como se fosse um croissantzinho, tá? Ele vai ficar enroladinho assim. Eu coloquei numa assadeira bem larga, retangular, forrada com papel antiaderente, que é a própria panificação. Você pode usar uma assadeira antiaderente, ou se você usar uma comum, dá uma untada pra garantir que não vai grudar. Eu vou deixar isso daqui 30 minutinhos descansando num lugar quentinho pra ele fazer a segunda fermentação e crescer um pouquinho. E daí eu volto, porque tem um terceiro e último passo que eu preciso ensinar pra ele ficar certinho. Depois de meia hora, ele cresce assim um montão. E aí, gente, é estranho, mas eu tenho que passar água na massa, tá? Eu tô pincelando água. Em todos os pãezinhos. Ai, meu Deus, tô deformando. Ele é assim mesmo, tá? Pincela água. Em todos eles. E aí, aqui no meio, eu tô fazendo o classicão, tá? Tem que colocar esse pouquinho de sal aqui. Por isso que ele é chamado de pão de sal. Na Coreia. Traduzido é só gompa. Esse aqui eu tô usando. É aquele floquinho de sal. É flor de sal, tá? Deixa eu terminar de fazer aqui. E aí vai pro forno a 220 graus, tá? Ele é mais forte o forno. E eu vou deixar mais ou menos uns 25 minutos. Depois eu confirmo pra vocês. Tá, ó? É simples. Colocando o sal aqui no último. Gente, existe outros recheios, tá? Mas o clássico é só com manteiga mesmo. Aí quando você morde, ele fica um buraquinho. Mas ele fica com sabor bem amanteigado. E come assim purinho. Ou se quiser, lógico, abre e recheia, né? Vou levar pro forno e volto com ele assado. Ó, foram 30 minutinhos e eles ficaram perfeitinhos. Olha, ele fica uma leve casquinha. Bem fininha, tá vendo o barulhinho? E o fundo dele, ó, bem amanteigadinho. Eu coloquei aqui num cestinho, mas, gente, olha a belezinha que fica esse pão. Ele tá super quente, tá? Vamos abrir um. Ó, ele faz uma casquinha, gente, ó. E dentro, ele é pra ficar meio oquinho, sabe? Por causa da manteiga. Ó, ele fica desfiando, tá vendo, ó? Ele fica um buraquinho no meio. Bem pouquinho, mas é por causa da manteiga. Vamos provar? Deixa eu pegar esse pedaço aqui. Hum! Hum! É um pão amanteigado delicioso. Eu vou falar um negócio pra vocês. É diferente de tudo que eu comi. É um pão amanteigado. Ele não é um croissant e não é um pão macio, sabe? É uma coisa no meio. Mas é delicioso. É sensacional esse pão, assim. Eu pagaria tranquila por muitos desses pães aqui. É delicioso. Façam. Ó, eu já comi inteiro, praticamente. Você sabia que eu estou com essa novidade? Meu primeiro produto, uma walking modelo coreano com tampa de vidro. Imagina isso na sua cozinha. Ela tem 28 centímetros, tamanho perfeito pra fazer qualquer preparação. Pomelo e cabo com acabamento soft touch imitando madeira. Com design ergonômico e muito moderno. O revestimento antiaderente interno, ele é marmorizado na cor cinza claro. E por fora ele é um verde acetinado. E você pode ter uma. Basta entrar no site manatec.com.br e adquirir o seu. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E acionar o sino, porque toda semana eu tenho um vídeo novo aqui. E me segue lá no Instagram, arroba chefeelena. Que eu tenho dicas e receitas por lá. Te vejo no próximo vídeo.